É a mesma, Gomes? Não, é a mesma. Que? É? É a mesma. LBQ 25, Concremate. E aí, cara? Era você que tava transportando o material da Dilma do PT? Não, era o outro cara. Da Concremate, calma aí. Olha o flagrante aqui, a Concremate, que tava carregando o material da Dilma. O carro da Concremate tava carregando o material da Dilma, né? Que trabalha pra Secretaria de Habitação.